Música Dois projetos que dão incentivo fiscal a empresas de ônibus são aprovados. Debate sobre o projeto de lei da Câmara Federal que trata sobre o aborto, lota as galerias do Parlamento. Casa Legislativa entrega títulos de benemerência. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora os fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá! Um projeto de lei que fixa o salário dos vereadores para a próxima Legislatura está tramitando aqui na Casa Legislativa. Esse projeto foi analisado pela Comissão de Orçamento e Finanças nessa semana. A reunião do colegiado aconteceu na Sala Lauro Machado. O relator do projeto de lei que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Santa Maria para a Legislatura 2025-2028, o vereador João Ricardo Vargas, estava em viagem autorizada. Mas encaminhou o seu parecer, o qual foi lido pelo presidente do colegiado, vereador Pablo Pacheco. Esse projeto prevê que o salário dos vereadores permaneça o mesmo também na próxima Legislatura. O parecer do vereador aponta pela normal tramitação da matéria. No último ano da Legislatura se vota a fixação do subsídio dos vereadores para a próxima Legislatura. Também como se vota do prefeito e dos secretários. Essa votação tem a previsão na lei orgânica, que é como se fosse a nossa Constituição Municipal. Tem na Constituição Federal também e tem no regimento interno. Então é uma obrigação, nós não temos como fugir, nós temos que votar isso. E lembrando que o valor para o ano que vem é o mesmo desse ano. Só que tem uma mudança no entendimento do Tribunal de Contas, que recomendou inclusive isso aqui para a Câmara. Para os próximos anos não vai ter reposição. Ou seja, aquele reajuste que tem de acordo com a inflação todos os anos não vai existir mais. Então a fixação desse subsídio vai se dar do ano de 2025 até o ano de 2028. Ou seja, toda a Legislatura vai ser o valor que vai ser fixado se aprovada a lei esse ano. Atualmente o salário dos parlamentares é de cerca de R$ 12.500. E o projeto que prevê a manutenção desse valor para a próxima Legislatura é de autoria da mesa diretora. Para ser aprovado, esse projeto deverá passar em sessão plenária e ser acatado pela maioria dos vereadores. Caso não fosse aprovada a lei, ah, mas vereadores, vocês poderiam não fixar. E aí poderia trazer um problema jurídico muito grande de insegurança. Porque não existe basicamente na história municípios que não fazem essa fixação. Então o que poderia acabar acontecendo? Uma discussão e acabar com que o que nós estamos aprovando, estamos encaminhando, seja a mesma coisa. A consequência é no ano que vem, ficaria o mesmo subsídio desse ano. Só que para não causar nenhum problema para os próximos vereadores, para a próxima Legislatura, nós vamos cumprir a nossa obrigação e tramitar o projeto de lei. A saúde financeira do Instituto Previdenciário do Município foi tema de reunião aqui no Plenarinho. Acompanhe. A situação do Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maril e PASP foi tema de um compromisso no último dia 25 de junho. Por meio de uma reunião pública, foi feita a apresentação do resultado do cálculo atuarial de 2024 pela empresa Atena Atuarial, que foi contratada pela Prefeitura para realizar o estudo. Mesmo que seja uma reunião de praxe, o motivo da apresentação é a preocupação com as contas da Prefeitura e com o próprio futuro das aposentadorias e pensões administradas pelo órgão. Então, a gente tem que fazer, no mínimo, uma avaliação atuarial por ano, para que a gente consiga mensurar adequadamente quais são os recursos necessários para a gente honrar todas as aposentadorias e pensões de vocês. Então, o que a gente faz todo ano? A gente recebe a base de dados de vocês, lá por setembro, outubro. A gente faz o tratamento das informações, vê se tem inconsistência ou não. Trata essas inconsistências quando são encontradas com o pessoal do RH, do financeiro, todo mundo que está envolvido com a avaliação. Feito corrigir todas as inconsistências, a gente fala que o cálculo está pronto para ser rodado. O que vem a ser esse rodar o cálculo? A gente pega, então, primeiro todos os servidores ativos, a informação que a gente tem no cadastro de vocês de data de ingresso, tempo anterior à entrada aqui na Prefeitura, e a gente vê qual é a primeira regra que vocês se enquadram para se aposentar. E aí a gente aposenta todos vocês. A Prefeitura deve ser cadê R$ 3,5 bilhões ao IPASP, uma dívida histórica anterior ainda à criação do Instituto, que ocorreu ainda em 2001. O valor pode sofrer uma ligeira alteração. Isso porque há diferentes metodologias de cálculo do chamado passivo atuarial, que é um tipo de cálculo especial. A apresentação do cálculo atuarial demonstra um passivo que tem, nos últimos anos, consumido parte da receita do município. Tecnicamente, a empresa mostrou a base cadastral, com 5.600 servidores, entre ativos, inativos e pensionistas, que juntos representam uma folha de pagamento de R$ 35 milhões por mês. A projeção é que, nos próximos anos, quase 400 servidores se aposentem. Frente ao número, ficou alerta para a necessidade de reposição de parte dos quadros. Aqui a gente tem a distribuição salarial de vocês, então a gente vê que a maior faixa de servidores ativos está ali ganhando entre R$ 1.760 a R$ 3.520. Já nos aposentados, a maior faixa de servidores aposentados de vocês está ganhando acima de R$ 7.507, que era o teto lá anterior. Então isso aqui também é bem interessante para a gente, ver essa diferença de ativos onde a gente incide a contribuição e inativos onde a gente paga benefício. Então aqui, de novo, a gente pode falar de duas formas de tentar resolver. Novos concursos, para chamar mais pessoas, reforma da Previdência, para segurar as pessoas mais tempo na ativa. Então a gente não tem muito, não está mais tendo muito para onde correr na situação aqui de Santa Maria. O IPASP é um órgão público municipal, porém com autonomia para administrar seus recursos que, em parte, vem do orçamento da Prefeitura. Ela contribui tanto com o Fundo de Previdência, para pagar aposentados e pensionistas, quanto para o Fundo de Saúde, que é facultativo para o servidor e não tem repasse da Câmara. Aqui na Câmara de Vereadores, a pauta do IPASP contou com uma comissão especial. Os trabalhos desse colegiado alertaram que o chamado déficit técnico-atuarial é de R$ 3,5 bilhões e que precisa ser financiado até 2056. Todos os projetos que tramitam aqui pela Casa Legislativa passam pela Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ. E no dia 25 de junho, esse colegiado distribuiu sete projetos para a Relatoria. A reunião da CCJ ocorreu na Sala de Reuniões Vereador Lauro Machado. No encontro, sete projetos foram distribuídos para a Relatoria. O projeto que declara imune ao corte 73 árvores ornamentais localizadas nas ruas de Santa Maria, conforme Código Florestal Brasileiro, terá como relator o vereador Alexandre Vargas, do Republicanos. O projeto que inclui a Copa Santa Maria de Futsal Feminino no calendário oficial do município terá a relatoria da vereadora Ellen Cabral, do PT. A vereadora Ellen também será relatora do projeto que cria o Programa Municipal de Educação Midiática nas escolas do município. O vereador Paulo Ricardo, do PSD, será relator do projeto que institui o Programa de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e Intrafamiliar, que trata a reflexão e responsabilização dos autores de violência doméstica contra as mulheres no município de Santa Maria. O parlamentar também apresentará relatório ao projeto que trata sobre a isenção do ISSQN ao concessionário de transporte coletivo. O projeto que cria o Programa Municipal Capoeira na Escola, a ser desenvolvido nas instituições de ensino localizadas em Santa Maria, terá como relator o vereador Tobias Calil, do PL. Tobias também será relator do projeto que trata sobre normas urbanísticas para estações de transmissões de radiocomunicação. Na reunião ordinária da Comissão de Saúde e Meio Ambiente desta semana, os parlamentares definiram a realização de uma reunião pública para debater com a comunidade o projeto de lei de autoria conjunta de quatro vereadores. Esse projeto que dispõe sobre a internação humanizada no município de Santa Maria. O vereador Danclar, Jesus Rossato, do PSB, exarou parecer pela normal tramitação de proposição que estabelece sanções administrativas para condutas discriminatórias cometidas por pessoas físicas, pessoas jurídicas e agentes públicos contra pessoas com transtorno do espectro autista no município de Santa Maria. Já o projeto de lei que institui a campanha permanente de orientação, conscientização, combate e prevenção da dengue nas escolas municipais, foi distribuído para a relatoria da vereadora Lucie Duartes, do PDT. Outra deliberação do colegiado foi a realização de reunião pública para debater o projeto de lei que dispõe sobre a internação humanizada no município de Santa Maria. A atividade acontecerá no dia 3 de junho, a partir das 5 horas da tarde, no plenário da Câmara. Um projeto de lei que tramita na Câmara Federal mobilizou a comunidade santamariense no dia 25 de junho. A matéria dividiu opiniões e foi bastante debatida pelos parlamentares. As galerias do plenário ficaram lotadas para acompanhar as discussões da moção de repúdio ao projeto 1904 de 2024, de autoria do deputado federal Sostris Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, que altera o Código Penal Brasileiro, aumentando a penalidade em caso de aborto. A autora da moção de repúdio, vereadora Marina Calegaro, do PT, citou que desde 1940, a legislação prevê que vítimas de estupro possam realizar um aborto legal, independente do período gestacional. Essa pauta é tão importante para a vida das nossas meninas, das nossas mulheres. Por isso, a gente também começa ela falando um grito de ordem. Criança não é mãe, estuprador não é pai! Eu venho até essa tribuna sob esse grito de ordem, em defesa da vida de milhares de crianças, meninas, mulheres. A vida dessas pessoas que está sendo colocada em risco por conta de uma política. De uma política que está sendo debatida lá no Congresso Nacional, que afeta diretamente as nossas vidas. É um projeto de lei, 1904 de 2024. É uma lei que pretende ser alterada, uma lei que já fazem 80 anos, mais ou menos, que ela já existe. Então, ela é uma luta muito antiga. Ela é uma luta de muitas outras mulheres que me antecederam e que fizeram a frente para que nós estejamos aqui. E que ela tenta equiparar o aborto de gestação com mais de 22 semanas a um crime de homicídio. Um movimento que, diante do que eu falo, de um marco temporal de lei, para quem estuda o direito, é um retrocesso alarmante nos direitos reprodutivos das mulheres e meninas brasileiras. Atualmente, no Brasil, o aborto é permitido em três situações. Quando há gravidez, resultado de estupro. Quando existe risco à vida da gestante. E em casos de anencefalia fetal. Estas exceções são garantidas por lei desde 1940 e visam proteger a saúde. Nós estamos falando, o tema que nós estamos falando hoje aqui nessa casa, vereadores e vereadoras, também é de saúde pública. E as pessoas gostam tanto de falar de saúde, mas temos que correlacionar diretamente isso. Saúde e os direitos das mulheres em situações extremas. No entanto, este PL altera drasticamente essa realidade. Limitando o aborto legal apenas até as 22 semanas de gestação. Mesmo em caso de extrema violência à mulher. Que é quando a mulher sofre um estupro. A vereadora Roberta Leitão, do PL, manifestou-se contrária ao envio da moção ao Congresso Nacional. Defendeu que o projeto de lei 1904 de 2024 foi criado em função do Conselho Federal de Medicina ter uma resolução normativa descumprida pelo governo federal. Essa que proibiria o aborto após as 22 semanas de gestação. Eu venho falar contra a moção proposta pela vereadora Marina para trazer verdades a essa tribuna e esclarecer fatos. Primeiro, sobre o porquê do PL 1904. E aí é que a gente ouviu falar em ciência, ouviu falar em saúde da mulher, ouviu falar em medicina. Por que o PL 1904 foi proposto? Foi proposto porque o Conselho Federal de Medicina tem uma... Conselho Federal de Medicina que regula a ética, o atuar dos médicos e o atendimento de saúde no Brasil. Tem uma resolução que foi rasgada, desconsiderada pelo atual governo federal do presidente Lula e não é uma questão ideológica ou partidária, é um fato. Foi o governo federal que desconsiderou a resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe a morte de bebês no útero materno após 5 meses e meio de gestação ou 22 semanas. E por que o Conselho Federal de Medicina, os médicos brasileiros, a ciência brasileira proíbe a morte de bebês com mais de 22 semanas, 5 meses e meio de gestação no útero materno? Porque com mais de 22 semanas de gestação, com mais de 5 meses e meio de gestação o bebê é viável, é uma vida viável, é uma criança que sobrevive fora do útero materno, fora do corpo da mãe. Muito bem, este é um ponto. O segundo ponto em se tratando de saúde da mulher. Com 22 semanas, a única forma de se fazer um aborto é por assistoria fetal. O que que significa isso? Significa injetar pela barriga da mãe, por fora da barriga da mãe, no coração do bebê com uma agulha deste tamanho, uma substância chamada cloreto de potássio que causa uma morte cruel ao bebê. Como o bebê já tem sistema nervoso central formado, ele é uma criança pronta e apta para nascer, ele sente dor. A assistoria fetal, ela é proibida para a eutanásia de cachorrinhos. Ela é proibida para a eutanásia de gatinhos. Ela é proibida para a eutanásia de animais no Brasil. Ela é proibida no mundo para a pena de morte. Em votação nominal, a moção foi aprovada por 14 votos favoráveis a 6 contrários. Na última semana, o processo licitatório do transporte público foi discutido em reunião pública aqui na Câmara. A mobilidade urbana dos santamarienses é um assunto de extrema relevância aqui na cidade. Uma licitação do transporte público está sendo debatida na Casa Legislativa, através de uma comissão especial. Na tarde do dia 26 de junho, o plenário Coronel Valença, mais uma vez, foi local para debate sobre o sistema de transporte público de passageiros no município. O presidente da Comissão Especial para o Acompanhamento do Processo de Licitação, o vereador João Ricardo Vargas, do PL, fala da importância de debater sobre esse tema. A Câmara de Vereadores tem como um princípio muito forte, que é dar publicidade e trazer à discussão qualquer matéria que esteja afeta justamente ao reflexo da comunidade. A questão da licitação do transporte público vem há muito tempo sendo debatido na cidade, só que até agora nós não chegamos em um denominador comum, ou seja, na efetivação desta licitação. E hoje é justamente isso que já está tomando um corpo com algum diferencial e nós propomos então uma comissão especial na Casa para tratarmos exatamente específico esse assunto. A reunião pública contou também com a presença do secretário de mobilidade urbana, Orião Ponce, que apresentou o projeto de lei que trata sobre o novo contrato do processo licitatório. A Câmara de Vereadores faz um grande ato com a organização dessas comissões que nos acompanham tanto na questão geral do transporte coletivo como essa que está agora voltada mais ao processo licitatório. A participação do legislativo é extremamente importante junto com a comunidade para vir discutir esses temas para a gente poder ter o máximo de transparência possível e também uma construção naquilo que é necessário fazer para o transporte coletivo ser muito mais eficiente para a prestação de serviço essencial à nossa população. De acordo com o secretário, o novo contrato terá validade de 20 anos e um investimento de 2 bilhões de reais. O projeto apresentado por Ponce detalha esse contrato. A plenária contou com a participação de vários segmentos da sociedade civil organizada, movimentos estudantis, o Sindicato dos Trabalhadores e Condutores de Veículos Rodoviários de Santa Maria e região, da União das Associações Comunitárias de Santa Maria e da Associação dos Transportadores Urbanos, a ATU. A perspectiva é muito grande e também do ponto de vista institucional também, de organizar o sistema de transporte, de fixar contratos seguros para os empreendedores, para os usuários, para o município e é um novo momento. Então vamos torcer aí que tenha uma discussão de altíssimo nível e que a gente tenha um futuro no transporte, um futuro que a cidade merece com qualificação e com segurança para todos os usuários. Aquilo que interessa para a categoria, para estar presente no edital de concessão. Agora mesmo protocolei um documento junto ali ao presidente dessa comissão em relação às questões que desinteresse a categoria dos motoristas, dos cobradores de ônibus. O secretário de Mobilidade Urbana informou que o projeto de lei referente ao processo licitatório será submetido a consulta pública, audiência pública, aprovação da matéria pela Câmara e, posterior, envio ao Tribunal de Contas da União. E esse tema seguiu sendo debatido aqui no Parlamento. Em sessão extraordinária, os vereadores aprovaram dois projetos de lei de autoria do Poder Executivo que tratam sobre o transporte coletivo municipal. O projeto de lei 9814 concede isenção fiscal do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISSQN, as concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo, pela diminuição do número de usuários decorrente da calamidade causada pelas chuvas excessivas no estado do Rio Grande do Sul. Já o projeto de lei 9815 autoriza a concessão de subsídio tarifário ao transporte público coletivo urbano de passageiros no valor de até R$ 23 milhões. O debate das proposições foi feito em bloco e vários parlamentares utilizaram a tribuna para opinar sobre a matéria. Um desses vereadores foi o líder do governo municipal, Jivago Ribeiro, do PSDB, que defendeu a aprovação dos projetos. Lembrando que o valor da tarifa técnica apurada e aprovada pelo Conselho Municipal de Transportes foi de R$ 6,15. Então, a economia para o usuário é de 23% mediante a condição ofertada junto ao subsídio. E óbvio que a necessidade que se tem junto aos colaboradores das empresas, que é direito e que poderá ser assegurado também por meio desse subsídio, uma vez que nós estamos falando de um sistema de transporte coletivo e não tão somente da relação de empresa empregada. Ou seja, a necessidade que se tem do município, juntamente com quem opera e com quem utiliza o sistema do serviço, possa então fazer a sua parte. O projeto que concede subsídio tarifário ao transporte público, teve uma emenda aditiva do vereador Augusto Panzenhagen, do PCdoB. Essa emenda condiciona o pagamento do subsídio à apresentação do plano de recuperação das linhas e horários que foram reduzidos, em virtude da pandemia de Covid-19, do plano de ampliação de linhas para atendimento das comunidades ainda não atendidas pelo serviço, e de plano de ampliação e melhoria dos abrigos de ônibus. A emenda aditiva, que ora apresento e submeto a apreciação desta Casa Legislativa, objetiva atender aos anseios dos usuários do serviço de transporte público coletivo urbano, os quais clamam pela melhoria do respectivo serviço. Neste contexto, a elaboração de planos para recuperação das linhas e horários reduzidos, em virtude da queda da demanda provocada pela pandemia causada pelo coronavírus, ampliação de linhas para atendimento de comunidades urbanas ainda não atendidas pelo serviço de transporte público coletivo urbano, e ampliação e melhoria da cobertura dos abrigos de ônibus, atende a diretriz de promoção de equidade no excesso e melhoria da eficiência e eficácia na prestação do serviço, conforme prevê o artigo 8º, incisos 1 e 2, da Lei Federal nº 12.587, barra 2012. Tal emenda está inclusa na Lei nº 6.848, barra 2023, mas não foi a pleno. Dessa forma, reapresentamos os condicionantes para o pagamento desse valor do subsídio. Pelo exposto, conto com o voto dos eminentes pares para sua aprovação. Depois de vários parlamentares utilizarem a tribuna para debater as proposições, os dois projetos e a emenda aditiva foram aprovados por 20 votos favoráveis e nenhum voto contrário. E depois do intervalo, você vai ver. Sessão de Benemerências homenageia quatro personalidades de Santa Maria. João Chagas Leite recebe a medalha Coração do Rio Grande. Nós já voltamos. Você sabia que o governo federal aumentou em 124% as operações de combate aos crimes digitais contra crianças e adolescentes? Mais de 1.600 investigados por pedofilia e exploração sexual de crianças foram presos. A Operação Átrea, somando esforços do governo federal e dos estados, prendeu 9.300 agressores de mulheres. Isso é o Sistema Único de Segurança Pública em Ação. Isso é o Brasil Unido contra o Crime. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Brasil, União e Reconstrução. É fato. Não foi comprovada nenhuma fraude nas eleições de 2022. Só que tem circulado um vídeo com uma fala do jornalista norte-americano Glenn Gleinward fora de contexto. O vídeo dá a entender que o documento apresentado por ele comprova a fraude nas eleições de 2022. Só que não, né? Boato. O documento apresentado por ele fazia parte de um inquérito que investigava uma suposta omissão do governo do Distrito Federal nos atos de 8 de janeiro do ano passado em Brasília. Era uma decisão de 11 de janeiro de 2023. A decisão não tem nada a ver com a disputa eleitoral. E outra coisa, a fala de Glenn no vídeo não faz nenhuma relação com o TSE. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Voltamos com o Câmara Notícias. Você sabia que Santa Maria recebe resíduos sólidos de outras cidades? Um projeto de lei que está tramitando aqui na Casa Legislativa propõe taxar os municípios que destinam o lixo para o aterro de Santa Maria. Acompanhe. A audiência pública ocorreu na noite do dia 26 de junho, aqui no Plenário Coronel Valença. O objetivo da audiência é debater sobre o projeto de lei que cria a taxa de fiscalização de aterros e depósitos de resíduos sólidos aqui em Santa Maria. Para entender um pouco do objetivo da audiência pública, conversamos com o proponente do projeto, vereador Tobias Caril, do PL. Na verdade essa taxa, no meu ponto de vista, ela já deveria ter sido cobrada há muitos anos atrás. Santa Maria hoje, ela é uma das poucas cidades que tem um aterro sanitário legalmente exigido pela lei, como tem que ser. Hoje nós temos uma empresa que explora esse serviço e é um aterro, além de grande, moderno, que acaba recebendo muitos lixos de outros municípios, toneladas e toneladas de lixo. Isso não deixa de trazer um passivo, não só ambiental, mas também de infraestrutura para a cidade que acaba recebendo, porque são muitos os caminhões que acabam vindo para a cidade com peso, destruindo ruas, fazendo com que a infraestrutura tenha um cuidado maior nesses pontos. E nós tivemos um entendimento que nada mais justo do que o município cobrar uma taxa para receber essas toneladas de lixo. Participaram da audiência vereadores, integrantes do Executivo Municipal e funcionários da empresa responsável por gerir o aterro sanitário. O superintendente da Secretaria de Meio Ambiente, Gerson Peixoto, destaca que é extremamente válido tratar sobre esse tema, já que Santa Maria recebe toneladas de lixo de outros municípios. Eu acho que é extremamente válido trazer esse tema ao público para uma discussão, trazer empresas envolvidas dentro da questão do depósito, do aterro sanitário em si. E a gente tem que pensar também, após as decisões a serem tomadas, na questão de custos, que vai ter a própria disposição de resíduos dentro do município. E sempre lembrando que também Santa Maria, ela recebe, embora receba o próprio resíduo domiciliar da região e de alguns outros locais, mas ela também destina todo o seu resíduo perigoso para fora. A Companhia Rio Grandense de Valorização de Resíduos, a CRVR, foi representada na audiência pelo seu diretor-presidente, Leonir Gironde. O gestor acredita que a criação da taxa pode desincentivar investimentos na área. A criação da taxa pode esvaziar atividades, esvaziar as contrapartidas todas que a empresa dá para o município, e gerar uma receita menor do que existe hoje. E por fim, como executivo da empresa e representante dos acionistas, claramente a taxa desincentiva os investimentos previstos para Santa Maria, especificamente no nosso caso, mas a gente enxerga que também em diversas outras atividades. Até o dia 11 de julho, a comunidade e os vereadores podem encaminhar sugestões de alterações para essa proposição. O documento deve ser protocolado durante o expediente da casa. E no dia 27 de junho, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, recebeu integrantes do Poder Executivo para debater alternativas para o desassoreamento de arroios e rios aqui no município. A reunião aconteceu no plenarinho da Câmara, e o colegiado recebeu integrantes da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Município e de Meio Ambiente, para tratar do desassoreamento de trechos dos rios e arroios de Santa Maria. O assoreamento destas localidades tem gerado inúmeras reclamações de alagamentos por parte da comunidade. Em primeiro lugar, tem que ser feito um mapeamento em todos os rios, no caso, o rio Vacacaí Mirim, aqui na Xirme, principalmente, e também o rio Vacacaí, lá no Balneário do Passo do Verde, e nos arroios. Os três principais arroios, o arroio Cadena, o arroio Cancela e o arroio Passo das Tropas. Depois de fazer esse mapeamento, tem que ser feita também uma verificação de níveis de risco, ou seja, quais os mais graves, principalmente, que atinjam as comunidades locais. A Defesa Civil faz o mapeamento, também com a questão de priorização, por causa dos riscos, níveis de risco, grau de risco, e ela encaminha, no caso, para a Secretaria da Infraestrutura, que vai fazer a contratação de empresas terceirizadas, porque o volume é muito grande, a cidade foi muito atingida, para que se façam essas obras de limpeza nesses rios. Para fazer o mapeamento, a própria Defesa Civil já faz, automaticamente. É claro que, para a questão da execução, vão ter que buscar recursos, ou fazer uma organização dos recursos internos municipais, ou buscar recursos externos também, para que seja feito esse tipo de trabalho. O presidente da comissão destaca que o colegiado vai encaminhar a solicitação de recursos para a execução do desassoramento ao governo federal. O que nós vamos fazer como comissão? Já peguei a autorização dos membros da comissão, sete membros autorizaram, vamos fazer um documento encaminhando para o ministro Paulo Pimenta, que é o interlocutor do governo federal, junto ao Rio Grande do Sul, e vamos fazer uma cobrança mais efetiva dele, para que esse recurso seja relocado logo na nossa cidade, devido à importância. Nós recebemos agora um prazo aqui, que o superintendente Adão Lemos nos falou, que é de 180 dias, que nós não sabíamos disso. E essa data conta desde o dia 1º de maio, que foi o dia do decreto da calamidade. Então agora sim, vamos fazer a nossa cobrança política, para que esses recursos venham logo. Na segunda pauta, debatida pela comissão, os parlamentares aprovaram a tramitação de projeto de lei. O projeto em questão é de autoria da vereadora Helen Cabral, do PT, e denomina de Pastor Idalino Xavier, atual Rua 19, localizada na Coab, Fernando Ferrari. O relator desta matéria foi o parlamentar Alexandre Pinzon Vargas, do Republicanos, que exarou o parecer opinando pela normal tramitação da proposição. O fortalecimento das redes de apoio às pessoas com espectro autista esteve na pauta da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no dia 27 de junho. Integrantes do projeto TEACOLI estiveram na Câmara apresentando o programa de atendimento a pessoas com transtorno do espectro do autismo do governo do Estado, desenvolvido aqui em Santa Maria pela PAI. A gerente de saúde e psicóloga da PAI, Márcia Vendrusculo, e a terapeuta ocupacional Michele Bamberg, explicaram aos vereadores que o fortalecimento das redes de apoio aos indivíduos com o transtorno e suas famílias é uma das partes mais importantes do trabalho desenvolvido. Segundo as profissionais, a qualificação dos servidores das unidades básicas de saúde, dos centros de referência de assistência social e dos professores e monitores das escolas podem propiciar a identificação correta de comportamentos atípicos, além de uma melhor socialização e qualidade de vida das pessoas com o espectro. E dando sequência à nossa cobertura especial sobre as eleições municipais de 2024, hoje abordaremos os requisitos para se candidatar aos cargos públicos de vereador, prefeito e vice-prefeito. E quem nos traz mais informações sobre esse assunto é o nosso repórter, Luan Santos. Oi, Luan! Olá, Camila, e a todos que nos acompanham no Câmara Notícias. Estamos aqui no Calçadão de Santa Maria, um espaço que na época das eleições está lotado de candidatos disputando o voto dos eleitores. Mas você que nos acompanha sabia que existe um processo que esses candidatos devem cumprir para poder se candidatar nas eleições de outubro? Eles têm alguns requisitos que eles devem cumprir. Na tela, você confere esses requisitos para poder disputar as eleições de outubro. O primeiro é que o candidato deve ser alfabetizado. O outro critério também é que ele deve ser brasileiro nato ou naturalizado. Para se candidatar a vereador, a idade mínima é de 18 anos. E para prefeito, a idade mínima é de 21 anos. Homens devem estar em dia com o serviço militar obrigatório. Os candidatos devem estar livres de processos de ineligibilidade, que é quando está impedido legalmente de disputar as eleições. Estar em dia com a justiça eleitoral é filiado a partido político. Para esse ano, os candidatos deveriam se filiar a partidos até o dia 6 de abril. E também é extremamente proibido estar filiado em mais de uma legenda. Os candidatos que ocupem algum cargo público, por exemplo, secretários de município, magistrados ou servidores públicos, devem se afastar dos seus cargos para poder disputar as eleições de outubro. O prazo varia entre 3 a 6 meses antes do primeiro turno. Os nomes que estarão nas urnas das eleições são definidos em convenções partidárias. Elas acontecem entre os dias 20 de julho até o dia 5 de agosto. Durante essas convenções, cada partido ou federação decide se lançará candidato próprio à prefeitura ou se apoiará um candidato de outra legenda. Nessas convenções, também é apresentado a lista de candidatos a vereador. Cada partido ou federação deve apresentar no máximo 22 candidatos para poder disputar as eleições. Dentro desses 22, desse número total, independente de que eles escolherem, número máximo de 22, cada partido ou federação deve cumprir a cota de 30%, uma cota de gênero. Na arte que vai entrar na tela, feita pela nossa colega Luísa Monteiro, a gente vai contar um exemplo para vocês. Vamos supor que um partido ou uma federação tiver uma lista de 10 candidatos. O mínimo que um gênero deve ter entre esses candidatos é 3. Por exemplo, 7 homens e 3 mulheres, ou 7 mulheres e 3 homens. Lembrando que o primeiro turno das eleições 2024 ocorre no dia 6 de outubro e o segundo turno ocorre, caso seja necessário, no dia 27 de outubro. Essa é a cobertura especial das eleições 2024, aqui na TV Câmara Santa Maria. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada pelas informações, Luan. Na primeira sessão solene da semana, o músico tradicionalista João Chagas Leite foi homenageado com a medalha Coração do Rio Grande. A entrega da medalha ocorreu em sessão solene, realizada no fim da tarde do dia 25 de junho, no plenário Coronel Valença. A medalha Coração do Rio Grande é destinada a personalidades que contribuem ou contribuíram efetivamente para o progresso de Santa Maria. A comenda Coração do Rio Grande normalmente é entregue no mês de maio, mês do aniversário de Santa Maria. Mas em função das chuvas, a cerimônia foi transferida para o mês de junho. O homenageado deste ano é o músico tradicionalista João Chagas Leite. Ele que é natural de Uruguaiana, mas deu seus primeiros passos na carreira aqui em Santa Maria. João nos conta qual é o sentimento de receber essa homenagem aqui no Parlamento. Sentimento redobrado. Redobrado pelo seguinte, uma pelas emoções que tenho já de conviver há 25 anos dentro de Santa Maria. Santa Maria hoje eu considero minha terra, minha cidade do coração, já que vim lá da fronteira uruguaiana, mas Santa Maria aqui começou a minha carreira. Foram duas tertúrbias consecutivas que conseguimos ser detentor do troféu maior. Então, e hoje, nessa expectativa que estou agora, emocionado na verdade, então, de receber da Câmara de Vereadores, da cidade de Santa Maria, esse troféu, essa medalha de condecoração, pelo tempo, pela amizade, a arquifida dentro de Santa Maria, que é a medalha de coração no Rio Grande. A oradora da homenagem foi a vereadora Helen Cabral. A parlamentar destacou o reconhecimento que o músico tem, que vai além do nosso estado. Com o surgimento dos festivais, ponto de partida para muitos músicos do Rio Grande do Sul, João Chagas Leite deu início à sua carreira solo, tornando-se conhecido do grande público. João Chagas Leite tornou-se um talentoso músico e compositor de músicas nativistas do Rio Grande do Sul, autor e intérprete das famosas músicas como Por Quem Canta os Cardeais e Desassossegos. Suas letras são de grande profundidade poética associada ao nativismo. Destacam-se ainda Aves Sonora, Amigos do Rio Uruguai e Barranqueiros. Ao participar da Califórnia da Canção Nativa Uruguaiana, sua terra natal, João Chagas Leite encontrou sua verdadeira identidade, tornando-se ao longo desses últimos anos um dos renomados intérpretes da música nativista, reconhecido não apenas no Rio Grande do Sul, mas também além das nossas fronteiras. A condecoração foi entregue a João Chagas Leite pelas vereadoras Helen Cabral e Roberta Leitão. No fim da sessão solene, os presentes foram agraciados com uma apresentação especial da música Desassossego. Desassossego, sentam na varela, pra matear saudade, nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Desassossego, sentam na varela, pra matear saudade, nesta solidão. Uma grande solenidade foi realizada aqui na Câmara para a entrega dos títulos de benemerência. Essa cerimônia aconteceu no dia 27 de junho. Essa sessão solene é especial, já que nela são entregues quatro títulos de benemerência. Cidadão santamariense, cidadão benemérito, honra ao mérito e vereador emérito. A cerimônia ocorreu no plenário Coronel Valença. O primeiro título entregue foi o de cidadão benemérito. Essa honraria é destinada à pessoa que tenha prestado relevante serviço de interesse público para Santa Maria. O homenageado foi o advogado Carlos Edson Domingues. O agraciado destaca que a cidadania é princípio de presença e participação. A condição de cidadão é de todos nós. Porque a cidadania é um princípio de presença, de participação, de confiança, de perseverança naquilo que se espera, que se sonha para uma sociedade. E isso que nós estamos recebendo hoje é resultado de 70 anos de vida em Santa Maria. Carlos Domingues recebeu a homenagem das mãos dos vereadores. Roberta Leitão, do PL, e Juba, do PSDB. O arquiteto colombiano Pepe Reyes recebeu o título de cidadão santamariense. Pepe destaca que fica honrado em receber essa homenagem da cidade que escolheu para morar. Pepe Reyes recebeu a homenagem dos vereadores, Divago Ribeiro e Admar Pozobon. Ambos do PSDB. Já o título de honra ao mérito deste ano foi entregue à diretora da Casa de Saúde, a irmã Liliane Alves Pereira. A agraciada destaca que o sentimento é de gratidão. É gratidão. Eu penso que é o melhor sentimento que eu posso expressar. E ao mesmo tempo também uma consciência de que esse mérito, né? Essa honra ao mérito que eu recebo é meu, mas é de uma série de pessoas que vêm comigo nessa trajetória, seja na minha formação pessoal, na minha formação religiosa, no trabalho que eu exerço, na missão que todos os dias a gente busca fazer. Então, por um lado, é uma gratidão muito grande, assim, imensa. Por outro lado, também, é essa consciência de que tem muita gente comigo que eu trago nesse momento que eu recebo esse título. A irmã Liliane recebeu o título das mãos dos vereadores, Paulo Ricardo, do PSD, e Marina Calegaro, do PT. Por fim, foi entregue o título de vereador emérito. O agraciado foi o ex-vereador e presidente da casa nos anos de 1997 e, em 2003, Daniel Avela. Daniel destaca que é uma emoção voltar à casa após 20 anos do fim do seu mandato. É com certeza um momento de gratidão, um momento de emoção de retornar a essa casa quase 20 anos após eu ter a deixado, numa quinta-feira, dia 30 de dezembro de 2004. E agora, 20 anos após, eu retorno para receber essa distinta homenagem e lembrar com saudade dos oito anos aqui vividos. O título de vereador emérito foi entregue a Daniel Avelo pelos vereadores. Manuel Badic, do União Brasil, e Anitta Costa Beber, do Podemos. Após a solene, ocorreu o encerramento da placa do ex-vereador na Galeria dos Vereadores Eméritos. Parabéns aos homenageados. Você pode acompanhar as sessões solenes, as reuniões públicas, audiências públicas e também as sessões plenárias no nosso canal do YouTube. Procure lá por TV Câmara Santa Maria. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto